Olha, para mim é um grande orgulho e não envandecedor, porque é um trabalho de equipe. Claro que eu fui à frente, dei os primeiros passos, pedi para que isso acontecesse com a prefeita, com a secretária da educação, mas elas abraçaram e acreditou nesse trabalho. E quando eu vejo que as crianças estão renovando os seus conhecimentos e querendo buscar novos horizontes, isso é momento de muita alegria. Então, com tão pouco tempo, porque eu estou há um ano na rede, há um ano que eu estou trabalhando na merenda escolar, e eu já vejo esse resultado com os nossos jovens, isso é muito gratificante. Porque muitos dos nossos jovens nunca tinham comido um brócolis, uma couve-flor, um suco diferente. Hoje não entra mais refrigerante na merenda, não entra mais salsicha na merenda, não entra mais bolachaiada. Tem, de vez em quando tem o momento que a gente dá aquele dia da guloseima, mas não é todo dia. E eles falam isso, que muitos deles não tinham saboreado ainda muitos alimentos e que eu trouxe para eles novos conhecimentos. E a gente está construindo, e essa construção é de tijolinho em tijolinho, de tijolinho em tijolinho, e a gente está vendo o resultado com eles. E aí